Fala galera do Cinema e Vídeo, nós estamos aqui novamente para mais uma crítica e desta vez nós vamos falar do seriado horrível, horrível, que é o Arrow. Ele não era horrível, mas ele ficou péssimo. E eu estou aqui com o Lucas, que é especialista em quadrinhos, que também achou horroroso, não é Lucas? Ele fala que eu sou especialista em quadrinhos, mas Arrow, o que tem de quadrinho no Arrow? Nem para isso serve, nem de quadrinho. Por que você fala isso? Então eu não sei, cara, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, vamos meter o pau nessa bota. Hoje a crítica é para lascar o pau no Arrow. Cara, então, o Arrow, assim, eles pegaram o nome, a roupa e inventaram o que era quadrinho, né? O Stephen Emel fez um cosplay do Arrow e juntou com a turma de amigos, né, os outros atores lá, que todo mundo vira super-herói mesmo, e fizeram o seriado. É isso aí, fechou. Acabou a crítica. Não, a gente está brincando, mas agora vamos aprofundar mesmo. Me desculpem os fãs, e olha que a gente também é fã do Arqueiro Verde, viu? Eu, particularmente, gostei muito da primeira temporada e achei a segunda temporada excelente. Tanto que na segunda temporada, Lucas, eu, principalmente no final, né, quando tinha o Slay do Wilson, né, que realmente me tinha medo, né, com aquele tom ameaçador. Eu, particularmente, nos últimos episódios, eu lembro que faltavam mais ou menos uns oito episódios para terminar a temporada, eu assisti os oito de uma vez, que eu não conseguia parar, de tão boa que foi a segunda temporada. Mas aí parou nisso. A terceira temporada, quando inventou a Liga dos Assassinos, quando inventou o Herzogu, né, que é, na verdade, um vilão do Batman, né, que eles pegaram o emprestado, aí a série começou a... Mas a terceira foi até melhor que a quarta. Agora, essa última temporada, gente, foi uma tortura, uma tortura, Lucas, assistiu. O que, ó, eles sentaram a copiar o Batman, né, fazer o Arqueiro Batman, pegaram os vilões emprestados, mas não deu certo, cara. Os caras são péssimos para escrever um roteiro, eles não sabem trabalhar. Pois é, se perderam, né? Você falou o negócio do Batman, eu li muitas referências, inclusive esta semana... Tem mais referência do Batman do que do Arqueiro Verde nessa série, então que porcaria que é essa, entendeu? Inclusive, esta semana, a própria atriz que faz a Tia, né, a Speed, ela deu uma entrevista falando que a Warner proibiu eles de usarem alguns personagens por causa dos filmes que estão sendo feitos, inclusive o Esquadrão Suicida, né? Ainda bem, filho. Ainda bem, vai estragar de novo, mais alguma coisa, né? Então, é... Tem nada a ver com o Arqueiro, os caras querem fazer o Batman, que chama Arqueiro Loirinho. Por que o Batman? Todo mundo estava falando isso, os fãs estão falando isso, que eles estão copiando o Batman. Por que você acha isso? Por causa dos vilões. É... Há algumas cenas que eu não vou me lembrar agora, porque essa série eu já desisti, sabe? Aliás, você assistiu os últimos capítulos, porque eu te obriguei pra fazer essa clip. Foi obrigado. Você já tinha abandonado. Falou que não ia me pagar o salário desse mês se eu não assistisse. O cara é complicado, velho. Então, quando mexe no bolso, a gente tem que ir lá e... Ele não ganha nada pra estar aqui. Mas, enfim, eu já tinha abandonado a série mesmo. É, eu abandonei no episódio 18. Falei, não, chega. Já, ô, são quase 50 episódios que nada de produtivo acontece, nada de legal acontece. Nada. Simplesmente nada. Então... Mas por que o Batman? Eu quero saber além dos vilões. Nossa, eu não lembro mais, cara. Essa série eu já abandonei. Já não quero saber. É porque ele gosta de fazer arminhas, gosta de fazer bate-caverna. É um riquinho também. Tem as referências do quadrinho, do Batman. Tem os vilões. Mas eu acho que é mais ou menos isso aí, né? Eles quiseram transformar ele naquele Batman que perseguiu os vilões pela cidade, né? Que trabalhava à noite, da escuridão. Darkness. Darkness e não sei o quê. Ah, a escuridão em mim é grande demais, só que o Batman vai lá e abraça a escuridão, né? Esse retardado desse arqueiro não sabe se ele quer ser do mal ou se ele quer ser do bem. Então, meu filho, vai caçar coquinho. E é uma tortura. Vamos falar especificamente dessa última temporada? Porque eu já disse que na terceira ela começou a decair, na minha opinião, né? Com a história do Ra's al Ghul. Péssima também. Esse Ra's al Ghul aí encheu o saco, cara. Você tá falando em inglês bem demais. Pra mim era Ra's al Ghul. Como é que é que chama? Ra's. Ra's al Ghul. Nossa, cara. Muito tos. Ra's al Ghul. Depende, é pronúncia mesmo. É, Ra's qualquer coisa. O que aconteceu foi que regaçou a série. Ficou horrível. Ou seja, na terceira... Aí a gente vai começar com spoiler. Se você não assistiu, o que você tá fazendo aqui, hein? Vai ver desenho da década de 80, vai ler Liga da Justiça, vai ver Peppa Pig, que é muito melhor que ver essa crítica aqui. Olha só, eu... Calma, eu tô lembrando. Ele não deixa eu falar. Tô lembrando agora. Ou então eu não deixo ele falar. Senão eu vou esquecer, velho. O Damon Dark nesse episódio, spoiler, né? Então, falou que eu ia falar do Damon Dark depois, vai pro fim da crítica. Mas é porque você falou da Liga dos Assassinos e nesse episódio ele falou que ele era ex-membro da Liga dos Assassinos. Ele ficou a temporada inteira. Correndo, correndo, não fazia nada. Ai, me prendeu, vamos... E o cara era membro da Liga dos Assassinos, vai. Olha só, vamos lá então. Ra's al Ghul acabou com a terceira temporada porque ele virou Deus, né? Ele ressuscitou todo mundo. Poço de Lázaro. O Arrow tem um grande problema. Ninguém morre nessa série. Todo mundo que morre, diferente do Game of Thrones, vai voltar. Pode ter certeza. A nossa felicidade foi que a Laurel Lance não voltou porque ela é muito chata. Ela é tão chata que eles tentaram colocar ela como canário. E aí, deve ter ficado chata também. E aí eles acabaram matando ela e graças a Deus que o Poço de Lázaro não existe. Destruíram aquela aguinha bendita, aquela água benta, santa que ressuscitava as pessoas. E assim, um detalhe interessante porque o Poço de Lázaro também é um ícone do Batman e da Liga dos Assassinos do Ra's al Ghul. E daí eles usaram o Arrow. Só que um detalhe importante é que uma vez que você usa o Poço de Lázaro, aquele Poço de Lázaro já não é mais a mesma coisa. Já não serve pra mais nada. Então, ao redor do mundo, são vários Poços de Lázaro. Então, você sempre tem que estar procurando novos e talvez um dia chegue o fim. Então, você não pode usar, igual eles fizeram na série. Toda hora, ressuscita um. Isso quer dizer que se eles acharem... São vários ao redor do mundo. Se eles acharem um, a Laurel Lance estará de volta na quinta temporada. Aí eu não... Vai expressar o Poço. Meu Deus, tem tanta gente boa pra ressuscitar aí no mundo. Na verdade, não tem que ressuscitar ninguém. Tem que ser igual o Game of Thrones. Morreu, acabou. Se fosse assim, eu queria ressuscitar o de o Rei Joffrey. Adoro o Rei Joffrey. Leva ele pro Poço de Lázaro. No final, voltou o Miguel. É, voltou o Melissandre. Não estamos falando de Arrow, não estamos falando de Game of Thrones, não. Mas além de ressuscitar todos os mortos na série Arrow, a série Arrow também tem outro grave problema. Todo mundo, todo personagem, todo ator que entra, vira super-herói. Não é só o Arrow. A Felicity agora é observadora. Ela talvez não seja super-herói, mas ela virou uma espécie de gênio da informática, hacker, observadora. Outra referência do Batman, entendeu? Porque a Barbara Gordon faz isso também. E aí? Depois você fala que não tem. Depois, tá vendo? Olha o Batman. Os caras copiam tudo, velho. Só falta eu falar assim, I am Batman. É, é complicado. Pois é, aí tem... A gente falou da Felicity, mas ela é a de menos. Porque até então, até as temporadas anteriores, eu até gostava dela. Agora virou outra chata também. Aí tem o Deagle, né? O John Deagle, que era o segurança, legal na primeira temporada. Depois ele começou a ajudar o Arrow na questão de ser vigilante, legal também. Aí inventaram um capacete pra ele com uma pistolinha. Agora ele sai pra todo lado dando tiro com esse capacete. Espartano, contenha-se Espartano. O Aaron fala pra ele, né? Aí ele... Parece o Hulk, parece que ele vai... Só enche o saco, velho. Que cara chato. E o irmão dele, velho, que apareceu nessa temporada. O irmão dele, cara, é o outro vira-fora, é traíra. Então, nós temos dois traíra vira-fora nessa série. Um deles é o irmão... É, como é que chama? Johnny? Andy? Andy. O Andy, meu irmão... Nossa, cara, que cara tosco. E a relação dos dois, vai ser chato. Não tem... Nossa... Eu te amo, Lucas. Eu te odeio, Lucas. Eu te amo. Vou te matar. Não, volta pra sua família. Prendeu o cara lá. Aí depois ele levou pra casa do cara. Depois o cara era um traíra. Aí depois... Nossa... O cara é... Pô... Não, vou te contar uma coisa. Aí passa... Vamos lá. A gente tinha o Roy, né? O Roy abandonou a série no início dessa temporada, né? Era um cara até que eu gostava. Legal. O cara tava legal. Aí quem que entra no lugar dele? A Tia Queen. Ou seja, a Chá Rainha entrou no lugar dele. Chá Rainha. Chá Rainha. Pois é, cara. Assim, eu acho que a Tia, como arqueiro vermelho, como Speedy lá, foi legal. É uma das personagens que eu menos odeio. Que eu menos odeio. Ah, que você menos odeia, né? Porque... A Willa Holland lá é legal. Eu gosto dela. Como é o nome dela? Willa Holland. Nossa, esse cara fala aí. Esse cara fala inglês demais. Mas enfim, ela é a menos pior mesmo, né? Apesar de que toda hora que ela luta, as lutas são boas. Ela mete o pau em todo mundo mais do que o arqueiro verde, né? Ela luta melhor do que o próprio arqueiro verde. Só que é muito nítido que é uma pessoa com a peruca lutando. Por mais que as cenas são bem feitas, né? As coreografias da luta são bem feitas. E aí, nesse ponto, a gente tem que fazer um elogio. Principalmente nas cenas delas, são muito bem feitas. Mas a gente vê que... Se você observar bem, você vê que é uma peruca alguém, um dublê lutando no lugar dela. As cenas delas foram as mais legais de luta da temporada. Se você vê, algumas lutas delas são cenas sem cortes, né? Que a câmera filmando direto com a ação muito perto, assim. E ficaram bem legais. Então, por isso que eu acho que ela é uma das melhores personagens da série. Ao contrário do irmãozinho verdinho dela. Porque as cenas de luta que tem o Arrow, o arqueiro verde, você vai me desculpar. Mas eu não gosto de nenhuma. Gente, outro defeito grave que existe nessa série. Existem 200 pessoas fortemente armadas com metralhadoras, escopetas, bazucas, lança-mísseis, armaduras, coletes à prova de bala, capacetes. E o Arrow chega com aquele arco, porque ele não mata ninguém, e começa a lançar flechinha pra todo lado. E quando ele não tem... Flecha de flecha de quê? De faísca, velho. E quando ele não usa as flechas, às vezes acaba a flecha... Aliás, as flechas nunca acabam, né? Mas quando acaba, por incrível que pareça, se tem 200 homens assim ao redor dele, cara, eu só não vou fazer isso porque não tem espaço. Mas ele chega sempre dando uma pirueta. Lembrei do Deadpool, né? Pô, de super-herói. Ele dá uma pirueta, ao invés dele bater no cara direto, que tá com arma, uma metralhadora na frente, o cara dá uma pirueta e dá umas pesadinhas, umas voadoras no ar, assim. Com aquele arco, ele não usa nem flecha. Aí com aquele arco, pá, bate aqui, pá, bate aqui. Aí o outro vem, pá, bate aqui. Aí, resultado, ele mata todo mundo. Aliás, ele não mata, ele deixa todo mundo quebrado. Cara, no meio de tanta bala, não acerta uma neles e eles acabam com todo mundo, seja matando, seja quebrando, porque quem mata ali é o Deagle, né? Com aquela pistolinha dele. Ele mata todo mundo no meio das metralhadoras e bombas. É, eu fico sem entender, né? Porque o Arrow era um cara que agora não matava, por causa do Darkness. Do Darkness, não pode matar. Enfim, aí chega o Spartan lá e sai metendo bala na galera. E o pior, cara, todo inimigo usa uma porcaria de um colete. E onde o cara acerta o tiro, os caras morrem, velho. É igual Stormtroops dos Star Wars, né? Eles são armados, aliás, tem armadura da cabeça aos pés e dava um tiro neles e eles morriam. Mas um tiro de blaster, né, com laser, é outra coisa, né? Não sei, deve envolver outras coisas da vida. Ou seja, o arqueiro está usando blaster também. Pode ser. Cara, mas é tão ruim que não tem nada a ver. Nossa, aquela pistolinha assim, pluh, pluh, pluh. Ah, pelo amor de Deus. Tá, falando especificamente agora do, talvez pra mim, o maior erro dessa temporada do Flash, Flash, desculpa, eu estou falando de Arrow, porque Flash é tão bom, né? Que assim, a gente fica lembrando. Talvez o maior erro dessa última temporada do Arrow seja o vilão. O anterior, Reys Al Ghul, já não agradou muito. Agora, Damien Dark, apesar de ter sido feito por um ator conhecido, um ator que é bom, ele interpreta bem, é um bom ator, né? Mas eu acho que o papel não deu certo. Que vilãozinho chato. Que vilãozinho... Fala. Bosta. Eu ia falar. Mas então, Damien Dark é a pior coisa da série, sem dúvidas. E, cara, aquele poderzinho de magia, amigo, pelo amor de Deus. No último episódio, ele estava overpowered. Estava a coisa mais absurda, né? Fazia malabarismo com a galera no ar. E, cara, conseguiu perder pro Arrow com a flechinha lá. Então, vamos entrar nesse assunto. O cara fica 23 episódios enchendo o saco com aquela mágicazinha dele. Virou tipo mágico de circo. Ele segurando flechas, jogando prédios pra um lado. Ele é muito mais foda do que é o Magneto do X-Men. É o Neo mesmo do Matrix. Lembra aquela cena aqui que eles fuzilam e ele faz assim, ó? Ele é o Neo. O Neo. O Neo do Arrow. Porém, o Neo versão pobre. Enfim, o cara fica 23 episódios sendo chato, com aquela mágicazinha fuleira. Com os planos mais fuleiros. Ah, eu vou destruir o mundo. O ser humano é ruim. Então, nós temos que destruir esse mundo. Vamos criar uma colônia. Vamos jogar os mísseis. Cara, que coisa mais tosca. Não tem objetivo, cara. Aí, ele fica 23 episódios sendo fodástico. Ninguém consegue vencê-lo. Aí, graças a Deus, lá pra metade da série, né? Lá pra metade da série, eles conseguem tirar o poder. Porque destruíram aquela cara de jacu, aquela estátua horrível. Parece uma estátua de um macaco babuíno. Jogaram no chão e quebraram a... E aí, finalmente, a gente tava livre daquela encrenca que era o Damien Dark. Aí, de repente, chega o outro traíra da série. Aquele cara, o que ele tá fazendo? Voltando. Aí, de repente, chega aquele outro traíra da série. Que eu até esqueci o nome daquela encrenca. Malcolm Merlin. Outra porcaria. O cara... O que ele tá fazendo na série? Toda vez que ele aparece, você fala... Ai, não. De novo. De novo. A mesma coisa. O que ele vai fazer? Ele vai trair o time do Arrow. Inclusive a filha dele. Pra depois ficar amiguinho dele. Cara, o cara pegou, traiu de novo a turma do Arrow. Não foi uma, não foi duas, não foi dez, não foi quatro, não foi cinco. O cara só faz isso, velho. O que ele tá fazendo nessa série? E aí, o que eu não entendo é que a turma do Arrow... No final do episódio, ele tava lá junto com eles. Não, agora nós temos que tentar salvar o mundo. Tentar salvar, destruir o Damien Dark, Oliver Queen. Cala a boca! Magda. Cara, isso é muito chato. Aí, voltando ao Damien Dark, o cara é salvo pelo mal com o Merlin e volta a ter os poderes dessa vez muito mais fortes, porque eu não sei com que cargas d'água. É da morte, o poder da morte. Quanto mais pessoas ele mata, mais poderoso. Então, aí ele fica mais poderoso. Aí tem um episódio horrível, porque a maioria foi horrível, né? Que o Arrow viaja pra aprender com a outra magiquinha lá. Aí ele faz assim, vamos mostrar aí, ó. E o olho dele, num efeito mal feito pra caramba, fica amarelo, parecendo que ele tá com meningite. Aí ele fica, ele aprende. Aliás, ele tenta aprender, porque ele não aprende, né? Ele não consegue. Mas aí ele vai, só com esse tantinho que é uma aulinha, tipo assim, com esse curso de correio. Ele vai aprender a mágica, ele consegue, no último episódio, diante daquela situação complicada, cheio de gente, vamos entrar em detalhes depois, ele consegue ganhar do Damien Dark fodástico. E o Damien Dark, que é retirado a mágica pelos olhinhos amarelos do Arrow, fala assim, mas você esqueceu? Eu sou também da Liga dos Assassinos. É, ele apronta essa aí, né? Mas ele perdeu o poder, se eu entendi bem, é pela esperança ali da multidão que se reuniu. Ele volta, aí o poder... Ha! Tá entendendo? Não pode. É por isso que ele perdeu o poder. Tadinha. Deu ruim, cara. Vou pegar meu óculos de novo, senão ficam os olhos amarelos. É, pois é. Cara, não dá pra acreditar. Bom, aí tem o último episódio, especificamente, na verdade, vamos falar um pouquinho do anterior, porque na hora que a cidade está sendo, talvez, né, existe pelo menos o pretexto de ser bombardeado por mísseis, por armas nucleares, aí junta a Felicity mais o papaizinho dela pra tentar acabar com aquilo. Então fica os dois... Segura o microfone, por favor, Lucas. Fica os dois assim. E o Curtis também, né? E o Curtis dando palpite errado lá atrás. Aí, pra piorar... E o ex-namorado da Felicity, que é hacker também. Exatamente. Não, virou um hackeada danada. Aí, pra piorar, eles põem a mãe piriguete da Felicity pra entrar no episódio. Aí a gente, interessado na destruição do mundo, no que aconteceu, o que eles iam fazer pra tentar segurar as pontas, não. Colocam a discussão amorosa de relacionamento entre o pai e a mãe piriguete da Felicity no meio daquela situação. Ai, mas por que que seu pai está aqui? Ai, mas ele é meu pai, mãe. Ai, mas ele fez tantas coisas no passado. Ai, mãe, mas você tem que respeitar que é uma causa de urgência. Ai, mas eu sei o que, eu sei o que, eu estou com ciúme, vou fazer as malas e dobrar as roupinhas da Felicity. Depois a gente descobre que foi ela que abandonou o cara, né? Uai. O que que tá acontecendo? Não sei. Então, aí chega o danado do último episódio, daquela colônia, né? Under the Dome, né? Que é o... Copiaram o Stephen King no seriado Under the Dome, faz uma colônia... Um metro abaixo, assim, da superfície. Descia uma escadinha e já chegava lá no outro planeta. Numa plantação. Uma plantação, um céu... É impressionante. É ridículo, cara. Aí, enfim, aí vem essa história final desse último episódio, que eu pensei que poderiam melhorar uma coisa, mas eles estragam tudo. Aí, fala especificamente o que que você achou. O que que acontece? Antes do último episódio, a série resolveu falar que ia acabar com o planeta. Sim, sem motivo. Justo, né? Sem motivo, por quê? Se você não está disposto a ir tão longe com o roteiro, que no caso acabar com todo mundo e morrer todo mundo, pra que você vai inserir uma bosta? De uma argumentação pífia, clichê, lixosa, porcaria dessa. Não fala bosta, fala merda que é mais chique. Fala merda, merda. Isso. Pois é, pra que você vai fazer isso? Pra estragar o resto. E pra piorar, pra gente, talvez, encerrar aqui, fazer as últimas considerações da nossa crítica. Pra piorar tudo, aí eles conseguem, numa maneira ridícula, vencer o Damon Dark. Que maneira? Essa que o Lucas acabou de falar agora há pouco, que é a esperança. Não, a gente não consegue. Nós não temos poderes. Ele vai acabar com o mundo. Ah, mas a gente tem você, Oliver Queen. O seu discurso, o seu discurso me incentivou no passado. Então vai lá agora, Oliver Queen. Sobe em cima da p*** do carro de um táxi e faz um discursinho. Fala o que você falou do discurso deles. Olha, pra começar, né? Aí o Aero se encheu de novo, né? Agora eu sou a esperança. Vou subir num carro, porque tá chegando uma bomba nuclear e vai acabar com a ansiedade. Vou subir no teto do carro, enquanto tem uma multidão saqueando, brigando, brigando, matando um ao outro. E ele sobe em cima do carro e começa a discursar, velho. E sem o megafone, né? Porque ele grita. Sem nada. Stop, stop. Stop, listen to me. Listen to me. Aí, de repente, todo mundo esquece que tá brigando e vai olhar pro babaca, aparecido lá, vai lá em cima da bosta do... Vai lá em cima do carro lá. E, de repente, começa a transmitir pro mundo inteiro, velho. Até o pai da Laurie, né? O detetive. Ele escuta. No rádio, velho. No rádio. Tá passando no rádio o discurso do cara em cima do carro, velho. Como? Velho, não tem nenhuma câmera filmando. De repente, já tá passando no rádio. E pior, o pai da Laura, o Quentin e a piriguete lá da mãe da Felicity, estão indo fugir pra um abrigo nuclear pra eles se salvarem. Mas o discurso do Arrow muda tudo. Ele começa a ouvir no rádio, velho. Eu acho que o Damien Dark morreu e realmente ele perdeu os poderes porque ele também deve ter ouvido o discurso do Arrow no rádio, né? Agora, o desfecho de tudo, né? Aí nós tivemos aí uma luta tão tosca, né? Do Arrow com o loirinho velho. A revelação bombástica, né? Da Liga dos Assassinos. Damien Dark é ex-membro. Olha só. Foi bombástico. Luta demais. Não, isso não foi bombástico, não. Que isso aí já tinham falado no final da terceira. Mas aí não cola, né? O cara era mágico e depois ele virou o Jean-Claude Van Damme. Enfim, não... Aí tem o desfecho da série. Termina essa baboseira toda. Vamos para as emoções finais, né? A hora que passa a musiquinha. Aí mostraram eles lá naquela... Na bate-caverna do Arrow, né? Aí, de repente, o Kenton... Olha, me chamaram para voltar para a polícia, mas eu resolvi viajar com a Periguete. Aí ele vai com a Periguete, vai viajar, abandona o time. Aí, na mesma hora, a Speed, tadinha dela, ela fala... Olha, eu estou... A escuridão está me consumindo também. Essa não é a vida que eu quero. Tchau. Aí ela mostra ela sentada no sofá, tomando chá. Vou tomar um chá no sofá. É, isso aí. Bom, aí para piorar tudo, veio a Felicity com aquelas piadinhas delas que já ficaram sem graça, que eram boas no início, mas agora ela está precisando pegar umas aulas com o Cisco. Ela fala assim, agora assombrou nós, a equipe original. Bate aqui. Aí, de repente, na próxima cena, o Deagle fala que também vai abandonar o Arrow. Tipo assim, que esse cara sacana. Eles estavam tão incentivados, na cena anterior, eles estavam tão esperançosos, tão incentivados, que na cena posterior, os caras são todos traíram, abandona o Arrow. Porque nem eles estão aguentando essa série. E o pior que eu digo, eu abandona até a família dele, né? Que era o cara da família. Não, é a Laila, é minha filha. Nossa, eu faço tudo por elas. Aí você acha, o cara vai abandonar a equipe, né? De repente, o cara me aparece de farda, velho. O que você vai fazer de farda? Onde você vai, amigo? Pois é, se ele saiu da equipe, dos heróizinhos do Arrow, pra ficar com a família, pra que que ele tá de farda, vai abandonar a família? Vai, não sei. Eu não entendo essa série. Enfim, gente, desculpem-nos os fãs. Eu sei que tem muita gente que gosta. Mas eu tenho lido muitos comentários dos próprios fãs dizendo que Arrow está insuportável. E, na minha opinião, depois eu quero que você fala que você concorda ou não comigo, na minha opinião, só tem, acho que umas duas ou três saídas pro Arrow. A primeira delas é mudar totalmente o que eles estão fazendo, porque a série tá totalmente perdida, caso contrário, não vai dar certo. A segunda é cancelar de vez essa porcaria, acabar com isso. Eu sei que isso não vai acontecer, porque já tem a quinta temporada já garantida, o que vai ser mais uma tortura, porque nós precisamos assistir pra fazer crítica. E a terceira e última opção que nós temos é nós mesmos abandonarmos essa série. No seu caso, você pode fazer isso. Agora, no nosso, eu vou ser obrigado a assistir, mesmo sob tortura, porque a gente tem que fazer essa danada dessa crítica aqui. É isso aí. Cara, a série realmente se perdeu. Faz quase 50 episódios que não acontece nada de relevante pra ninguém. Ninguém é desenvolvido. Ninguém é superior em alguma coisa. Cara, aqueles flashbacks que a gente não falou. A gente não falou. Cara do céu. É difícil suportar o Damien Dark uma vez, no mundo real. Aí colocaram aquela magia f*** naquele flashback também, em dose dupla, com o negão lá e com a mulher, que era coitada, virou a fodona no final. Nossa. Cara do céu. É horrível. O que vocês estão fazendo com esses flashbacks? Pra quê? Ninguém quer saber o que aconteceu na ilha. Já acabou. Era uma temporada no máximo. Duas. Opa, beleza. Tá demais. Era uma. Ou então, dez capítulos. Fica lá todo começo de episódio. Ai, por cinco anos eu fiquei indo na ilha. Ele voltou pra... Ele saiu, demorou três temporadas pra ele sair da ilha. Na hora que ele consegue sair, a Amanda Waller manda o cara de... Vai ser c****** coisa. Eu só fui lembrar no último episódio. A Amanda Waller apareceu e falou assim, agora você pode ir embora. O cara tava preso lá, velho. Essa temporada toda. Como assim, velho? Ninguém liga com essa porcaria. Ninguém liga. Cara, eu vou te falar uma coisa. É muita comédia pro seriado. Pra finalizar, Lucas, você deu nota no Flash. Dá nota no Arrow. Ai, ai. Ó, eu abandonei essa série. Eu não consigo mais me importar com ninguém. O povo já sabe. Dá nota. É, nota... Sei lá, velho. Até dez. De zero a dez. Era melhor fazer de um a cinco. Não, a gente só faz de zero a dez. Parece que você não trabalha nesse meio. Ai, cara. Sei lá, nota... Dois. Cara, quase que você acertou. Eu vou dar três pra ela, porque a gente não pode desmerecer também alguns trabalhos que foram feitos, que não dá pra recordar agora, que foram muito poucos. Mas eu vou dar três, tá, gente? Pela raiva mesmo. Pela raiva mesmo. Por ser uma série muito boa de comédia, eu vou dar três. Gente, essa foi a nossa crítica. Desculpem os fãs, mas é o que a gente pensa. Você não é obrigado a concordar com a gente, não. Pode colocar comentário ruim se você quiser. Pode xingar a gente, falar que a gente não sabe nada. A gente tá nem... Mas a gente tá certo. A gente tá certo. Afinal das coisas. Tchau! Valeu. Fala tchau, Lucas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto